Hoje, eu acho que tinha um milhão e meio, mais ou menos, de pessoas assistindo simultaneamente, se não me engano. Só ficou uma dúvida. Você, durante a sua fala aqui, você falou que teve um milhão e meio de acessos. E os números que estão saindo da live do Lula não chegam a isso, não. Falam em seis mil simultâneos. Da onde você tirou esse número de um milhão e meio para a gente só não ter uma informação deslocada? Não fui eu que pesquisei. Eu estava ouvindo umas pessoas conversando e falaram nisso. Mas não sei de onde que tiraram. Então, perdoe aí, porque eu não estou querendo. Não foi uma coisa que eu vi. Eu acho que esses números podem chegar, ou números bons, vão chegar já no YouTube, quando as pessoas assistirem depois. É, depois. É que a gente estava até assistindo simultaneamente. Até porque não tinha expectativa, né? Não houve lançamento, ninguém avisou que ia ter. A gente estava assistindo simultaneamente. Estou corrigido. Como é isso? Quatro e meio, simultâneo, mais ou menos. Depois, seis mil. Então, só para a gente não também trazer essa... Não, esclarecer. Esses esclarecimentos. Eu acho que... Como é que é? O cara consegue pegar 4.500 a 6.000 pessoas e dizer que era um milhão e meio? Um milhão e meio. E aquela coisa. A esquerda não cria fake news. A esquerda erra. Nós criamos fake news. Se você é de direita e você comete um erro, um erro legítimo, porque todos nós erramos... Oh, esse cara é um criador de fake news! A esquerda. Ele faz um videozinho dizendo que tinha um milhão e meio de pessoas. Mas eram 4.000. Errinho. Errinho besta. De 4.500 pessoas para um milhão e meio. Errinho. Errou. Não é fake news. Errou. Não é um errozinho. Um errozinho. Não é fake news. Fake news é quando a direita erra. A esquerda erra. Não faz fake news. Então o Lula, ele troca as forças armadas, bota ali os deles, e o Lula, ele... Ele quer nesse momento, ele sabe que não tem popularidade, isso aqui foi um teste, fez uma live e não tem popularidade. Vocês têm que entender que o Lula tem os militantes petistas, que é um bom número de pessoas, mas a maioria do povo brasileiro sabe quem Lula é. sabe quem Lula é. Mesmo aquele que votou por Lula porque foi enganado que Bolsonaro era malvadão, ele sabe quem Lula é. A maioria sabe. Então o Lula, ele está começando a trabalhar para tentar ganhar a classe média, porque ele acha que os pobres que são enganados todos os dias, ele não consegue enganar mais. já enganou bastante, já tem um monte desses enganados, só que ele precisa enganar agora a classe média, precisa enganar, precisa ganhar mais pessoas, porque ele não tem. Ele não consegue ir às ruas, não consegue fazer uma live. Acredito que provavelmente vai desistir de fazer lives, vai desistir, porque ele está vendo que não teve sucesso. Não tem essa popularidade que ele já teve. O Lula não tem mais. E não somente povo, mas também parlamentares, deputados, senadores. Lula não tem mais aquela grande maioria que ele sempre teve. Não tem mais. O Lula se lascou de vez. Ele sabe disso. Ele sabe que ele vai carregar esse governo na barriga até 2026, se não cair antes. Se não cair antes. Você tem uma CPMI que eles estão bloqueando tudo. Não querem entrevistar quem a direita aponta. Não querem questionar quem a direita aponta. Então eles estão blindando ali para proteger o Lula. Mas essa blindagem também criam questionamentos que nós podemos usar para abrir a mente do povo que já não confia no Lula. Então o Lula, esse plano de se perpetuar no poder já foi para a água abaixo. Não vai se perpetuar no poder. Não vai. Lula não vai se perpetuar no poder. Lula não vai fazer do Brasil uma Argentina. Lula não vai fazer do Brasil uma Venezuela. Lula não fará isso. Porque nós temos um congresso que não é conservador, mas não é petista. Luta contra os PT's. A pepezada deles aí. Então eles brigam com ele. Então não adianta. Não adianta. O Lula, eu acho que ele caiu na real agora para saber que ele vai precisar fazer alguma maracutaia para conseguir convencer pessoas de classe média a votarem por ele. Lula já vai começar a tentar ganhar essas pessoas. Carros populares, carros que para pobre, que não é para pobre, ele vai começar a dar desconto. vai começar assim a ferrar o pobre com os impostos para ajudar os mais ricos. É o Robin Hood ao reverso. É o Robin Hood de cabeça para baixo. Ele rouba dos pobres para dar para o rico. Mais ou menos é isso que o Lula faz. E as pessoas estão percebendo. Mas ele vai tentar comprar a classe média. Ele vai tentar trazer a classe média porque as pessoas mais pobres já estão despertando porque não tem ninguém comendo picanha, não tem ninguém tomando cerveja barata, a gasolina abaixa, mas vai voltar a subir. A inflação abaixou, mas voltará a subir. As coisas ainda estão muito caras, estão absurdos. Ou seja, o Lula, ele está lascado. O plano de Lula que envolve eleitores do Bolsonaro. O Lula, ele, como eu falei um pouco antes para você, que ele realmente sabe que está lascado, ele sabe que... O que nós temos temos que entender o seguinte, eu e você gostaríamos que Lula fosse impeachment. Quem é que está aqui e você gostaria que Lula fosse impeachment? Coloca um. Você não gostaria que Lula fosse impeachment? Coloca dois. Rapidinho, vai lá, bota um ou dois, opinião de cada um, ninguém está certo, ninguém está errado, bota ali o que você quiser botar. Eu gostaria que ele fosse impeachment. Coloca aí. Então, acho que todo mundo gostaria que ele fosse impeachment. Então, nós temos que separar as coisas. uma coisa é que nós gostaríamos que ele fosse impeachmado, a outra coisa é que o que é a realidade. Se Lula não for impeachment e no momento atual, hoje, dia 14, mostra que não há nada que possa impeachmá-lo nesse momento, então Lula virá para 2026. Então Lula começa hoje a se preparar para 2026. E Lula vê que em 2026 ele não ganha. A visão do Lula hoje é essa. Bolsonaro ficará inelegível e Bolsonaro vai apoiar Tarcísio. Tarcísio terá todo o apoio dos bolsonaristas, de todos os conservadores, da direita limpinha, da Globo, Folha de São Paulo, Sistema, todo mundo vai apoiar o Tarcísio, menos os fanáticos os petistas. É isso que Lula vê. Então Lula entende que somente com os pobres e prometendo picanha e cerveja, não vai conseguir. Porque chegando em 2026, dificilmente o pobre terá comido picanha durante quatro anos. O Lula prometeu picanha agora. O petista, esse maluco que votou por Lula, vai chegar em 2026 sem ele ter provado picanha, não deve nem saber o que é picanha, porque foi enganado, coitado dessas pessoas, a maioria são enganados. Então ele sabe que em 2026 ele não conseguirá ganhar as eleições só com essas pessoas enganadas pelo estômago. O voto do estômago não vai funcionar de novo. Então Lula ele começa a tentar pegar agora eleitoras de Bolsonaro. Isso. Ele começa agora a tentar chegar na classe média, ele começa a tentar ajudar, comprar, porque ele comprou os votos dos mais pobres dizendo que iriam comer picanha. Agora o Lula vai tentar comprar com o que? Com descontos em carros, com descontos em outras coisas. Em vez de dar picanha, vai tentar dar algo a mais para conseguir esses votos. Eu nunca votei pro Lula e o Lula pode tentar o que ele quiser na vida dele, eu nunca votaria pro Lula. Se você botar um pedaço de cocô e o Lula, eu votaria no pedaço de cocô, mas não votaria no Lula. Então, por exemplo, na minha opinião, é uma perca de tempo ele tentar comprar o meu voto, que ele nunca vai conseguir isso, mas vai comprar o voto de muita gente. Entendeu? Então a jogada dele é isso, o plano do Lula que envolve eleitores de Bolsonaro, ele quer ir para o lado do Bolsonaro, ele quer pegar aquele bolsonarista que gosta do Putin, ele quer pegar aquele bolsonarista que acha que o Putin está certo, ele quer pegar o bolsonarista que acha que a China está certa. entendeu? Ele quer isso, ele quer pegar o bolsonarista que foi iludido acreditar que o globalismo é tão ruim contra o comunismo. Então, se o globalismo é a mesma coisa que o comunismo, ele vai brigar com o Lula. Então, vai muitos desses petistas que se tornaram bolsonaristas, ele vai tentar levá-los de volta. Por exemplo, aqui no nosso chat, nós temos aí quase duas mil pessoas, muitas dessas pessoas aqui, elas votaram para o Lula. Então, você, talvez, você esteja aqui no nosso chat, você foi um petista. O Lula quer você de volta. O Lula vai tentar pegar você de volta. E olha que o Lula é encantador de serpente, é encantador de jumento. Então, muito cuidado, porque ele vai tentar trazer você de volta. Vai tentar trazer você de volta. É o que o Lula vai tentar fazer. É o que o Lula